E tivemos mais uma semana cheia de novidades, com notícias boas e outras nem tanto assim. A Xbox realizou seu Xbox Partner Preview e entre altos e baixos tivemos vários novos anúncios. O Mario Day deste ano marca o anúncio de uma continuação para o filme de Mario. Games grátis pra quem aí tá com a grana curta, mas ainda assim quer jogar muito. Empresas moquiranas excluindo seus games digitais das lojas. E também essa semana tivemos o Capcom Highlight com bastante destaque a Dragon's Dogma. E aí ninjas, tudo bom com vocês? Eu sou o Shin e tudo isso e muito mais é o que vocês conferem agora em mais uma X News Update da semana. Então bora pra action! E ninjas, antes da gente começar as notícias desse quadro, infelizmente nessa última semana a gente teve uma perda significativa e gigantesca. Akira Toriyama é um dos maiores mangakas da atualidade, que influenciou várias obras e outros artistas também. Criador ali de Dragon Ball, Chrono Trigger, enfim cara, é triste. Mas infelizmente ele veio a falecer aos 68 anos de idade no início desse mês de março. Mas essa notícia só veio a ser divulgada alguns dias depois. Isso é uma questão bastante cultural lá do Japão, de respeito à família, do luto e todo esse processo. Especialmente por ser uma pessoa influente, uma pessoa pública, né, de certa forma. Então eles tiveram esse tempo meio que pra se preparar e fazer todos os procedimentos. É compreensível, é uma situação delicada, mas isso pegou bastante muitos dos fãs. Eu recebi essa notícia na madrugada, minha esposa compartilhou comigo ali. Foi uma situação meio delicada, a gente fica sentindo. Quem tem coração de fato e quem sabe quanto o Akira Toriyama influenciou as pessoas e a gente mesmo, né, aqui dessa parte, os fãs. É uma perda, cara, e teve gente que debochou disso e isso é muito triste, sabe? É triste porque, poxa, é um momento delicado, a gente precisa respeitar. De qualquer forma, eu gostaria de expressar os meus mais sinceros sentimentos, tanto pra família, pros fãs, diretos ou indiretos. Eu sei que de alguma forma as obras do Akira Toriyama acabou influenciando ou até mesmo impactando a vida de vocês. E esse é um momento delicado que a gente precisa passar e absorver. Muitas pessoas ali não souberam lidar com isso. Mas falando sobre o Akira, ele não só fez Dragon Ball, que é uma das suas maiores obras, mas o seu estilo artístico também está presente em diversos games. E um dos melhores RPGs já feitos da história, que é o Chrono Trigger, que eu já havia mencionado. E também o Dragon Quest, pra vocês que não sabem, todo o estilo artístico e visual lembra também bastante Dragon Ball. E é uma parada muito louca, porque vários outros artistas se influenciaram, tanto pelas obras de Dragon Ball, quanto pelas outras obras que muitas vezes acabaram nem vindo aqui pro ocidente. Pra vocês terem uma ideia, eu me lembro no passado de estar desenhando junto com os meus primos. Ali ainda quando a gente era criança, enquanto a gente assistia Dragon Ball, a gente ficava tentando desenhar. E a gente desenhava vários tipos de personagens. Eu me enveredei por esse lado de design, principalmente porque eu gostava de desenhar. E o Akira foi uma particularidade ali de influência na minha vida no passado. E claro que também não dá pra esquecer que no meu casamento, a minha entrada, né? Eu usei aquela música, a trilha sonora de abertura do Sorriso Resplandescente. Eu sei que o Akira não trabalhou diretamente no Dragon Ball GT, mas, cara, é obra dele, né? Tudo a inspiração ali por parte do trabalho que ele tinha feito. E Dragon Ball fez muito parte da minha vida e do meu relacionamento com a minha esposa e todas as coisas, sabe? Tipo, de superação do Goku e todos os outros guerreiros ex, cara. Tipo, era uma parada que, meu, eu lembro de assistir Fly e eu descobri depois que Fly, né? O Dai, o guerreiro... Enfim. Ele também é um projeto do Akira, cara. Tipo, é uma parada muito louca e isso é muita infância nossa. Pra quem viveu esse... Isso sabe exatamente do que eu tô falando. É muito... Cara, é... Assim, deu um baque. A gente vê pessoas que foram influentes pras nossas vidas, ainda vivas. E o cara teve muito mérito, recebeu muito... Sabe? Tipo, ele foi ovacionado por muitos fãs, fãs que se inspiraram e fizeram obras. Eu sei que eu tô sendo redundante aqui, mas é que é um momento delicado. A internet e muitos outros artistas já prestaram homenagens, como Eiichiro Oda, criador do One Piece, e até mesmo o criador de Naruto, Masashi Kishimoto. Ambos publicaram mensagens aí, abertas, e que realmente eles estavam profundamente emocionados com suas cartas. E o carinho representado ali nessas cartas era muito evidente, né? As pessoas realmente tinham muito carinho pelo Akira, especialmente porque ele também era considerado mestre de muitos mangakas, né? E é muito louco isso, cara. Pensar que uma pessoa tão importante assim se foi. Mas, de qualquer forma, ainda este ano, a gente vai poder acompanhar alguns lançamentos e um dos trabalhos mais antigos do Tio Akira, com o game Sandland, que é um RPG bastante promissor e que leva todas as características do seu criador. E eu tô bem curioso pra poder jogar este jogo. É um dos jogos que eu estou aguardando este ano. Assim também como o Dragon Ball Sparking Zero. Esse que vai ser uma espécie de reboot barra remaster do clássico Dragon Ball Budokai Tenkaichi lá do PS2. É isso, ninjas. Eu queria realmente poder prestar esses sinceros sentimentos e homenagem aqui pra ele. Um espaço que eu sei que não tem tanta visibilidade, mas que de verdade ele fez e vai fazer falta. Ele fez muito... se fez muito presente na minha vida e vai fazer muita falta. E a todos os fãs, eu espero que vocês fiquem bem, de verdade. E ao mestre Akira Toriyama, que ele descanse em paz. Até mais! E essa semana também tivemos o anúncio e no dia seguinte a Microsoft veio trazer algumas novidades pra gente no Xbox Partner Preview. E que, claro, vocês conferem agora tudo o que rolou. Final Fantasy XIV marca o lançamento completo para 21 de março no Xbox Series S e X. E Mitsugane Path of Godness chega ainda este ano de 2024 a Game Pass. Esse que é um game bastante diferente e que mescla estratégia e outros gêneros de forma bastante peculiar. E a continuação do survival horror Lovecraftiano chegará em breve, no game The Sin King City 2. Persona 3 Expansion Pass foi anunciado e deve chegar em breve. Stalker Legends of the Sony Trilogy. Esse que traz pela primeira vez todos os games já lançados de Stalker que estava no PC agora para os consoles. O game já está disponível no Xbox e pra você que tem Playstation também. Unknown 9 Awakening Surpreende com uma nova gameplay exclusiva. Game que volta a aparecer no canal é Tales of Kings Erasal. E eu vou deixar um card aí em cima pra vocês conferirem depois vários games que chegam ainda este ano e também no ano que vem. E pra quem curte um terrorzinho, check! O boneco assassino está pronto para levar um tempo sangrento para o mundo de Roblox. E tivemos o anúncio de um novo game chamado Creatures of Lava. Este que é um novo game de salvar criaturas que está sendo desenvolvido pela Inverge Studios. Monster Jam Showdown também foi anunciado. Este que é um daqueles games de carros gigantescos e bizarros. The Alters é um intrigante game da Eleven Bit Studios que compartilhou mais detalhes do seu próximo game sci-fi emocionante. Que faz uma mistura única de aventura, survival e elementos de construção de base. Game que também volta a aparecer aqui no canal é First Berserker Kazan. Que nos apresentou novidades do seu combate visceral e muita ação. E agora finalmente com data de lançamento, Frostpunk 2 apareceu também durante o evento. Este game chegará para PC Game Pass no dia 24 de julho. A Rerath Games revelou seu futuro título. Que se chamará Slag of Hand. Este que é um novo game de espionagem com ação furtiva em terceira pessoa. E esses foram todos os anúncios que rolaram nesse Xbox Partner Preview. E claro que sempre que tiver novidades eu trago para vocês aqui no canal. Então já se inscreva, aperta aí no botão vermelho, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho também para vocês receberem todas as notificações. E claro, venha fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. E se quiserem receber tudo em primeira mão, entra lá também no nosso grupo do Telegram. Link aqui no primeiro comentário fixado. E para quem não sabe, todo dia 10 de março temos o dia oficial do Mario, o famoso Mario Day. E nesse dia às vezes temos promoções e algumas novidades. Mas esse ano, ninjas, tivemos muitas novidades. Isso veio por conta, ninjas, do perfil oficial da Nintendo aqui no X. Para o dia oficial do Mario, o Mario Day, que é o Mario do dia 10 de março. E o Shigeru Miyamoto veio falar para a gente que a gente vai ter a continuação do filme do Mario. E claro, eu vou deixar o link desse vídeo aqui lá no primeiro comentário fixado. Ou do nosso grupo do Telegram, poderem dar uma conferida. Assim como também o Shigeru Miyamoto veio falar que a Illumination vai ser a responsável pelo desenvolvimento desse novo filme. O filme vai sair aqui, ó ninjas, como ele está falando, no dia 3 de abril de 2026. Ou seja, ainda tem um tempinho, mas o filme está aí já no forno para a gente, tá? E a parte legal é que a gente teve um easter egg ali no final do primeiro filme. Caso vocês não tenham assistido, dá uma assistida e confere lá. Muito provavelmente a gente vai ter um personagenzinho muito famoso no filme. Eu espero que ele não seja morto assim de forma desnecessária, mas talvez que tenha esse easter egg que vai ser muito legal. E assim também como a gente também teve o Shigeru Miyamoto falando a respeito, ninjas, desse Paper Mario, que se eu não me engano é lá do Wii ou é do 3DS. Ele vai chegar agora no dia 23 do 5 de 2024, o Paper Mario, né? E na sequência a gente teve então a confirmação aí de Luigi Dimensions 2 HD chegando no dia 27 do 6 de 2024. E também a adição de três novos games aí para o nosso Nintendo Switch Online. Os games de Game Boy, sendo o Dr. Mario, o Mario Golf e o Mario Tênis das versões de Game Boy e Game Boy Color. Todas essas adições do Nintendo Switch Online já foram adicionadas aí agora no dia 12 do 3, tá ninjas? Então aproveitem, joguem bastante, depois comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa versão adaptada aí do Nintendo Switch Online. E também o que vocês acharam desse Mario Day desse ano aqui. Eu gostei das novidades, mas eu estava esperando ali talvez um Mario Galaxy 2. Mas de qualquer forma, deixa aí nos comentários o que vocês estavam aguardando aí para esse Mario Day. E também se vocês aproveitaram as promoções que estão rolando, tanto na Amazon quanto em outras plataformas dos jogos do Mario. Lá na WeShop tá com várias promoções. E por falar em promoções, para quem aí tá com o dinheiro contado ou não tá podendo gastar muito, mas ainda quer jogar e se divertir, aqui no canal eu já compartilhei com vocês o vídeo com jogos grátis ou quase totalmente gratuitos que vocês podem resgatar. Confere o card aqui em cima e também no primeiro comentário fixado. Lá também tem algumas promoções interessantes que eu já logo aviso, tá lá no nosso grupo do Telegram. Mas para quem já conferiu e tá afim de resgatar outros jogos gratuitos, se liga no que a Epic Games vai dar para vocês. Para quem joga no PC ninjas, é só vocês ir lá no site da Epic Games, fazer um cadastro e resgatar o jogo Astro Duel, que eu já falei um pouquinho mais sobre ele lá no vídeo que eu indiquei para vocês. Esse que é um game que vai estar disponível até o dia 14, até as 13 horas da tarde. E na sequência ali do dia 14 até o dia 21, vocês vão poder resgatar esse game Deus Ex Make Divided Ninjas, que é um game bastante interessante, é um FPS muito legal, com foco em RPG e ação, se passa no mundo Cyberpunk. E olha, posso garantir para vocês que vai ser muito legal jogar esse jogo ainda mais sendo de graça. E na sequência também, nos mesmos dias, vocês vão poder resgatar o game The Bridge, esse daqui que é um game que foi bastante premiado, que vocês estão vendo aí. E assim ninjas, é um game um tanto quanto estranho, mas para quem já jogou, gostou muito. E para vocês que jogam no PC ou no Playstation ou mesmo no Xbox, está aqui para vocês o game Rocket Racing Ninjas. Esse que é um game feito pelo mesmo estúdio responsável ali por Rocket League, que agora é da Epic Games. Esse jogo aqui, ele é um jogo de corrida 100% gratuito para todas as plataformas que eu acabei de falar para vocês. Corre aí na sua loja para resgatar esse jogo, eu já resgatei aqui na Epic Games, já joguei, gostei bastante. E ninjas, assim, aproveita porque o jogo está muito redondinho e ele segue os mesmos modos ali do que a gente tem em Fortnite ou mesmo no Rocket League. Vocês vão curtir, então ó, já sabe, entra lá no nosso grupo do Telegram, que eu estou sempre compartilhando com vocês vários jogos gratuitos e promoções imperdíveis. Vou deixar o link do nosso grupo do Telegram no primeiro comentário fixado. Algo que geralmente não é muito divulgado e que na calada da noite algumas empresas praticam essas ações, é tirar os seus jogos digitais das lojas. Impossibilitando os gamers de comprar e até mesmo daqueles que já compraram o game de baixar e jogar. E se liga só que isso está acontecendo agora mesmo. Estamos aqui na Polygon Ninjas e essa notícia é um tanto quanto tensa, eu já falei aqui para vocês a respeito de jogos digitais. Quando você compra, você tem acesso àquele jogo, é uma licença de acesso, mas se a desenvolvedora ou publicadora quiser tirar esse jogo da loja e até mesmo impedir você de baixar o jogo, ela pode fazer isso. Simplesmente é o que está acontecendo. Warner Bros. está planejando agora apagar todos os games publicados pela Dutsu in, tá ninjas? Então isso é um pouco preocupante, são vários jogos interessantes, alguns nem tantos, mas são jogos que muitas vezes algum jogador aí, algum de vocês acabou comprando e de repente você vai tentar jogar o jogo e não consegue. Ou até mesmo você se interessou e não vai mais poder comprar o jogo porque ele foi removido das lojas. Simples assim, vamos para a notícia. Quando a fusão da Warner Bros. e Discovery foram finalizadas, ela gerou uma polêmica por resultar no apagamento digital de várias séries, animações e filmes. Agora os frutos negativos da união entre essas empresas estão se estendendo também ao mundo dos games, especialmente entre aqueles publicados pela Dutsu in. E segundo essa notícia publicada aqui na Polygon, o destino de pelo menos três jogos estão em risco no momento, com previsão de que eles sejam retirados em maio da Steam. Entre eles está o Small Radios Big Television, cujo criador tomou a iniciativa de passar a disponibilizá-lo de maneira gratuita diante da previsão de que ele possa ser removido da loja. Além disso, a Warner Bros. Discovery também emitiu avisos semelhantes aos desenvolvedores de Sound Dodger Plus e Force Puncher. Ambos afirmaram que as atividades da publicação da Dutsu in estão sendo conduzidas por uma equipe mínima e que há grandes indicativos de que ela irá fechar as portas em breve. E assim, ninjas, é meio complicado isso, depois que rolou essa fusão, vários filmes e séries, como eu noticei aí pra vocês, já foram apagados, literalmente, encerrados por produções que já estavam literalmente quase prontas pra serem entregues, foram finalizadas. E a gente tá aqui agora no site da Steam, esses são alguns dos games da Dutsu in Games, tá, que foram publicados aqui na Steam. Isso pode se estender também pras plataformas do Playstation e também do Xbox. E aqui, ninjas, só pra vocês verem, Samurai Jack, Duck Games. Cara, esse Samurai Jack, através do tempo, cara, é muito legal. Eu joguei bastante em live, já zerei o game, vale muito a pena. A gente tem vários outros jogos aqui, cara, olha a quantidade de jogos da Dutsu in que, infelizmente, pode acabar sendo removidos por conta dessa fusão. E assim, talvez você ainda tenha acesso aos jogos que você comprou, inclusive os verdinhos aqui, eu tenho acesso a todos eles, porque eu comprei todos eles. Os outros, eu não tenho acesso e talvez eu não venha mais ter acesso, porque eu ainda não comprei. Mas os que eu já comprei, eu espero que eles não sejam removidos do meu catálogo. Eu tenho vários jogos que eu comprei na Steam, que hoje eu não consigo mais jogar, porque eles simplesmente foram removidos até da permissão de eu conseguir baixar o jogo. Esse que é o maior problema, principalmente, dos jogos digitais. E isso também se estende aos consoles, ninjas. Então fica de olho, se você tem um backlog muito grande, joga aqueles jogos que são, às vezes, até um pouco mais antigos, pra vocês não se arrependerem depois, como eu me arrependi. E claro, já deixa aqui nos comentários o que vocês acham das atitudes que algumas empresas estão tendo com remover jogos e também tirar o acesso de vocês. Na última semana, rolou também o Capcom Highlights, que teve bastante foco naquele excêntrico game que eu já mencionei aqui pra vocês, o Kunitsugami. E também no criador de personagens de um dos mais aguardados games da Capcom, Dragons Dogma 2. Tá aí na tela pra vocês a apresentação da Capcom Highlights, tá ninjas? O foco foi realmente no Kunitsugami e também no Dragons Dogma, como eu já disse. E só pra vocês terem uma ideia, caso vocês queiram assistir, esse game aqui é bastante excêntrico. Ele mostrou bastante do game. Ele não é muito hack and slash, mas ele tá em foco muito mais em ser tático e também estratégico. Você tem ali o seu personagem, você consegue gerenciar as... Quase como se fosse um Tower Defense, bem interessante. E o estilo artístico é muito bonito, eu gostei bastante. Lembra até um pouco o Street Fighter 4, com aquele lance das tintas. Mas o foco principal que eu já trago aqui pra vocês, ninjas, foi o criador de personagens. E aqui, ó, o Hideaki Tsuno, ele tá aqui na bancada, ó. Esse aqui é o Hideaki Tsuno. Ele tá aqui na bancada apresentando como que é o criador de personagem. Esse que já está disponível gratuitamente, mesmo que você não compre o jogo. Ele está disponível gratuitamente tanto no PC e na Steam, quanto no Playstation 5 e também no Xbox Series, tá? Baixa lá, cria o seu personagem. Se você vier a comprar o jogo, o que eles disseram foi... Cara, o criador de personagens é tão complexo, como eles estão mostrando aqui. Eles estão tentando reproduzir esse gato na personagem que eles estão criando. Porque nesse jogo você consegue criar uns personagens meio animais humanoides, tá? Então tá bem interessante. Aqui depois, ó, ele coloca vários aspectos, cabelo, ele conseguiu colocar a orelha. Cara, tá muito legal o jogo, o aspecto de criação de personagem. E o que eles falaram foi, cara, você leva umas três horas pra criar o seu personagem, então a gente já tá disponibilizando pra você criar. Porque assim que o jogo chegar, você simplesmente já começa a jogar o jogo e não tem que ficar tanto focado ali na criação de personagem. E é muito legal isso, é uma atitude bacana dos caras fazerem isso. E aqui, ó, na sequência, eles fizeram a criação de um outro personagem baseado numa foto de um cara. E aí eles vão tentar chegar o mais próximo possível. Olha só o Leon, vocês viram o Leon ali, mano? Caraca, tinha o Leon ali, um dos personagens, o placeholder ali é o Leon. Lembra bastante. E aqui, ó, os caras conseguiram chegar num aproximado, tá vendo? Então vai ter aí pra todo gosto. Mas a parte mais engraçada é que a galera já começou a fazer criação de personagem e eles perceberam que dá pra criar uns personagens toscos. E até mesmo uns que parecem ET, mano. Eu achei interessante, mas é meio bizarro. De qualquer forma, Ninjas, tá aí pra vocês. Vou deixar lá no primeiro comentário fixado e o link desse vídeo aqui pra vocês darem uma conferida depois. E também, se caso vocês quiserem baixar aí o criador, depois comenta aí embaixo como que foi essa criação de personagem. Eu quero muito saber. E uma coisa legal, tá, Ninjas? É que aqui, ó, a gente tem o peso. Pra quem assistiu o meu especial falando sobre Dragon's Dogma Darker Reason, sabe que eu falei que a criação de personagem tem influência no peso. Esse que você consegue utilizar pra levar equipamentos, itens e outros, outras paradinhas que você leva ali pra se curar, pra, enfim, da buff, debuff. Tudo isso influencia o arquétipo do seu personagem. Quando a gente vê aqui ele criando essa personagem, olha o peso dela de 58. O arquétipo do personagem muda, tá? E quando ele vem pra esse cara aqui, ó, 62, tá vendo? Então, é dependendo da altura, dependendo do peso corporal, força. Isso tudo influencia, isso é muito legal. E uma coisa peculiar, eu trouxe recentemente um jogo chamado Empires of Myth, ou Myth of Empires, que tem um aspecto de sujeira, mano. Eu consigo deixar o meu personagem mais sujo ou menos sujo, eu não entendi muito bem essa lógica, mas tá aí vários detalhezinhos de criação de personagem de Dragon's Dogma 2, que chega ainda esse mês. E caso vocês ainda não tenham assistido o vídeo com os mais de 60 jogos, que chegam no mês de março, confere o card aqui em cima ou no primeiro comentário fixado. Tenho certeza que vai ter jogo ali pra vocês poderem aproveitar e muito. A parte legal é que você consegue, ninjas, olha só isso daqui, colocar tatuagem no maluco de todos os tipos. Cadê, ó? Aqui, ó. Parece o maluco da Yakuza, mano. Que da hora, tipo, óbvio que ele deixou tosco assim, mas em algum outro momento, ele colocou vários tipos de tatuagem. Olha essa daqui, mano. Cara, tá muito bacana o jogo, a proposta e premissa do jogo tá muito interessante. Joguem Dragon's Dogma 2, ninjas. E essas foram as principais e mais importantes notícias sobre o mundo dos games da última semana. E claro, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que rola nessa indústria que a gente tanto ama, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações e já aproveite e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Não esqueça de avaliar este vídeo e já manda um shuriken nesse like. E claro, se vocês quiserem conferir tudo que vocês podem resgatar de graça ou quase totalmente gratuito, é só conferir este vídeo aqui. Mas se estão a fim de saber o que vai chegar em 2024 e 2025, é só assistir a este outro vídeo aqui. Então vejo vocês por lá. E pra vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui!